A regulamentação do teto salarial do funcionalismo público se tornou uma das principais pautas no Congresso Nacional. Na Câmara, foi criada uma comissão especial com o objetivo de apresentar um parecer sobre o Projeto de Lei 6726, de 2016, que propõe essa determinação. O texto redefine o que deve ou não ser submetido ao limite remuneratório imposto pela Constituição para todo o funcionalismo público. A matéria foi elaborada no Senado. Atentos à análise dessa pauta, representantes de categorias do Poder Judiciário, como a Associação Paulista de Magistrados, têm se mobilizado para dialogar e ampliar o debate com os parlamentares para que alguns pontos do texto não prejudiquem essas autoridades e a sociedade. Logicamente que nós estaremos preocupados em defender as questões relativas à Associação dos Magistrados Brasileiros, a APAMAGES, magistrados paulistas, e vamos ter cautela e procurar resolver essas questões. Hoje o Judiciário já peca por falta de recursos e não pode simplesmente nesse momento você querer achar que o Judiciário tem que ter culpa de algumas coisas que não são de sua responsabilidade. Pelo texto do PL, os rendimentos recebidos não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de mais de 30 mil reais.